Oi, tudo bom? Eu me chamo Marcelo Rodrigo, bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar de um livro. Esse livro aqui, Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Esse é um livro muito interessante sobre a estrutura do Rock in Rio, como foi construído tudo. E além desse livro, eu também tenho esse livro aqui, que é o Metendo o Pé na Lama, Os Bastidores do Rock in Rio de 1985 e é do Cid Castro. Então aqui ele vai se focar muito na logo do Rock in Rio, que foi ele que criou. Aqui dá pra ver até o esboço da arte e é um livro muito bom também. E depois a gente fala mais sobre ele. O outro livro que eu li sobre o Rock in Rio é esse daqui, Rock in Rio, a história do maior festival de música do mundo. E ele conta sobre o primeiro, o segundo e o terceiro Rock in Rio. Por que eu falei de todos esses livros? Por quê? Aqui nesse vídeo eu só vou falar sobre esse daqui, Rock in Rio, a arte de sonhar e fazer acontecer. Então já se inscreve no canal e ativa o sino de notificação se você não quiser perder a resenha dos próximos livros. E além disso, eu sempre tô postando vídeo aqui no canal, então tem outros assuntos também. Quando terminar esse vídeo, eu convido você a ir lá no meu canal e dar uma olhada. E se quiser um contato maior comigo, é só me seguir nas redes sociais que vai aparecer aqui na tela. E na descrição desse vídeo já deixei o link, é só clicar pra ser direcionado. Beleza? Então vamos lá, gente. Olha, esse livro é um livro assim, que é totalmente diferente de tudo que eu já li. O primeiro fala sobre o festival, sobre como que era, o que que aconteceu. O segundo foi o do Cid Castro, que conta sobre a logo e um pouco da história dele. E esse daqui conta mais como que foi construído o festival. Não só como foi construído, mas vamos dizer assim, como que é organizado, como que é pensado, como que é estruturado todo esse Rock in Rio pra gente. Será que eles até brincam, né, entre eles? Ah, agora você só vai ter trabalho daqui a dois anos, que é o período dos sete dias do Rock in Rio. Só que o período dos sete dias do Rock in Rio é o mínimo que eles trabalham. Porque tudo que eles trabalham durante dois anos, assim que terminam o Rock in Rio, eles já vão pra agência, já planejam o próximo Rock in Rio, já ficam ali analisando o que que dá pra fazer, o que que não dá pra fazer. Então, pra você ter noção, quando terminam o Rock in Rio, já tem ideias pros próximos. E eles não param. Então, esse livro mostra muito isso. Ele é um livro da editora Gente, aqui, editora Gente, Arthur Igreja. E aqui tá a descrição dele. Eu vou deixar esse texto aqui na descrição desse vídeo, porque é bastante coisa e não vou me focar muito no que ele faz aqui. Pro vídeo não ficar muito longo também. E aqui, Alan Costa, também. Eu vou deixar essa descrição tanto de um quanto do outro na descrição desse vídeo. E vamos pro livro. Deixa eu mostrar esse começo aqui, porque ele é bem bonito. Vale a pena mostrar esse livro, porque olha só. Ele funciona, ele é bem legal. O começo já tem uma mensagem aqui do Roberto Medina. Ele é bem bonito, ele é em cinza, azul. E o começo. Como tudo começou. Esse começo aqui vai falar um pouco sobre o Rock in Rio de 85, como que foi a dificuldade. Eu acho que eles enfatizaram, assim, os principais, porque tem muito mais história por trás disso. Mas eu acho que o resumo que eles fizeram foi muito bom. Por quê? Aqui, ó, já termina. Eu já até marquei bastante coisa aqui, ó. Porque tem muita coisa interessante pra pesquisar. E aí, aqui é o final do primeiro capítulo. E aí ele deixa uma lição com vários tópicos. Eu achei isso bem interessante. Porque você termina a leitura e você ainda fica com a mensagem ali do que... Pra você refletir sobre tudo que você leu. Então, eu achei bem legal. É que já começa o primeiro, o segundo capítulo. E vem na mesma pegada. Um livro bom, interessante de ler. Vem muitas frases impactantes. Com isso, torna a leitura bem fácil. E você se sente, assim, bem conectado mesmo com o festival. Olha essa parte aqui, onde mostra visão, missão, valores e outras coisas aqui. Você se sente fazendo um currículo pra essa empresa. Então, eles não tem medo de expor nada. Tudo tá nesse livro. E além disso, ah, eu não gosto muito dessa parte. Marcelo vai ficar falando sobre a empresa. Eu não tô querendo me candidatar. Eu não tô querendo entrar pra empresa. Mas é que fala muita coisa importante. Além disso, tudo, pra você que gosta do festival. Pra você que foi uma vez. E tá pensando em ir de novo. Talvez você vai virar fã igual eu. Igual muitas pessoas. Pra muitas pessoas que tão indo pela primeira vez. Acha que o Rock in Rio é só um show. Ah, vai acontecer um show, beleza. Vamos pra casa. Mas não. Quando você vai no Rock in Rio. Você fica com aquilo. Nossa, daqui a dois anos vai ter de novo. Eu tenho que tá aqui de novo. Independente da banda. Você só sabe que você vai voltar. Você não sabe o que vai fazer. Mas você confia no festival. E você sabe que vai voltar. E quando você vai uma, duas, três vezes. Aí você pega esse livro e você fala. Olha. Isso aconteceu mesmo. Acontece mesmo. Uma coisa aqui que eu vou falar. É sobre as pulseiras. Os ingressos antigamente era papel. Em 2015 eu ainda peguei o papel. Aí depois mudou pra pulseira. E essas pulseiras. É... No começo não fazia isso. Agora quem foi nessa última edição de 2019. Viu uma alteração aí. Quando a gente ia comprar alguma coisa. Vamos dizer. Ah, comprei um cachorro quente. A gente passava a pulseira. Ah, mas pra quê? Enfim, a gente só passava a pulseira pra poder liberar. A gente pagava no cartão, no débito, no dinheiro. Enfim. Mas a gente passava a pulseira em tudo. Pra entrar na área gourmet também. Por que isso tudo? Pra ter um controle. Pra saber onde o pessoal tá comendo mais. Onde o serviço tá sendo mais rápido. É... O que que tão gostando. O que que não tão gostando. O que tão frequentando. Ah, será que tão indo mais na tirolesa? Será que tão indo mais na montanha russa? Então, é uma pesquisa de tudo. De tudo. Daqui a pouco não vai me assustar quando tiver essa catraca no banheiro, né? Pra controlar o fluxo de pessoa. Aonde tá... É até uma dica, né? Aonde tá entrando mais pessoas no banheiro. Se é perto do palco. Se é fora. Se é mais distante. Enfim. Mas eu acho que o Aqui em Rio tá tranquilo em relação ao banheiro. Porque, pra mim, eu acho que todos os banheiros foram super de boa. E não tinha fila. Não tinha nada. Até os mais lotados, que era perto do palco. Quando terminava um show e outro. Era tranquilo. E outra coisa também que conta é sobre cancelamento. Falou aqui sobre o cancelamento da Lady Gaga. A gente acha... Ah, podia colocar outra banda. Podia fazer isso. Podia fazer aquilo. Aí, a gente pensa da nossa visão, né? A gente não tá do outro lado. É muito fácil. De vez em quando a gente num momento ali... Ah, tô chateado. Tudo. Acaba falando muita coisa. E você não sabe o quanto eles estão se esforçando pra que aquele dia seja o melhor possível. Não é uma coisa de qualquer jeito. Então, eu acho que é por isso que muita gente não devolveu os ingressos. Muita gente acabou... Ah, Lady Gaga cancelou. Vou continuar. Vou assistir o Maroon 5, que foi o meu caso. Que eu assisti Maroon 5 duas vezes seguidas. O mesmo show. A mesma coisa. Porém, foi incrível. Foi incrível que tinha outras bandas. Teve outras pessoas. Teve até a possibilidade de eu poder ir mais stand ou andar mais na cidade do rock. Uma coisa bem interessante que eles falam aqui é que... Assim, não é spoiler porque é muito pouco o que eu tô falando aqui em comparação ao livro. O livro tem muito mais informação. Que é o Rock in Rio de Las Vegas. O que aconteceu nos Estados Unidos? Aconteceu de não vender tanto ingresso assim no começo. Mas, no final, lotou. Teve um bom público. Porém, a gente ficou pensando assim. Ah, só teve uma vez. Por quê? Editou, foi no Rock in Rio. Porém, não é o tipo de público. E eu vi alguns comentários, assim, bem aleatórios. Falando, ah, porque lá o pessoal curte coisa melhor, não sei o quê. E não tem nada a ver. A gente começa a ler o livro e a gente começa a ver que não tem nada a ver mesmo. A cultura deles não é de festival. A cultura deles não é de festival. A nossa é. Pra eles, eles estão ligados a outras coisas. A cinema, a jockey, a cavalos, entendeu? Corridas de cavalo. Eles pagam muito pra isso. E não paga muito pra festival. Não é uma coisa que é típica de lá. Então, o pessoal só vai em festival mesmo, assim, uma hora ou outra. Aí o pessoal vê, assim, o pessoal saindo no meio do festival. A gente aqui tem a política de que chegar bem cedo pra ser um dos primeiros a entrar e ser o último a sair. Lá não. Lá o pessoal, de vez em quando, chega bem tarde, vai embora, entra e dá uma olhada e vai embora. Então, é... Cultura é diferente. Por isso que lá só teve esse. Agora, aqui, no Brasil, que a gente é bem, assim, caloroso. A gente gosta mesmo. Vai pra porta de hotel, tira foto e isso, aquilo. E curte o show e fica horas e horas. A gente tem essa cultura, entendeu? Então, eu acho que, assim, o Rock in Rio tenta expandir pra onde ele acha público, assim, que tem essa mesma energia, essa mesma pegada. E aí, vem esse livro com todas essas informações que você fica assim, nossa, que legal o festival. Que legal eles passarem isso pra gente em forma de livro. Tem um outro livro também, se eu não me engano, eu já vou encerrando aqui. Tem um outro livro que era Rock in Rio, 30 anos, que era um livro ilustrado. Eu não sei. Se eu conseguir esse livro, eu leio, trago aqui pra vocês também. Então, se você quiser me ajudar, já deixa um like aqui, deixa um comentário e divulga pros seus amigos esse vídeo. E aí, em breve a gente se vê, beleza? Não esquece de ir lá no canal pra dar uma olhada. Aqui também tem alguns vídeos sobre o Rock in Rio, do que levar pro Rock in Rio, do Rock in Rio Club e, enfim. Mas, mais pra frente, a gente volta com esse tema aqui, Rock in Rio de novo, beleza? Então tá, tchau, gente!